Vamos falar hoje de coisas fáceis, simples e difíceis. Fácil para quem fala, simples para quem faz todos os dias e difícil para quem não começou ainda. Tiago 1.22 diz que Se você deseja mudar de fase, de nível, de lugar, você tem que pensar sobre isso, que é quando você começa a gerar uma vibração na atmosfera ao seu redor, desse desejo todo de mudança. Na sequência, você vai começar a atrair as coisas para você. De alguma forma, a frequência vai te elevar. Como assim? Você tem que ter experiências, estar se conectando com o que deseja. Seu cérebro tem que aceitar isso que você pensou como um desejo forte e a vibração ao seu entorno aumentará. Daí aquela frase, cuidado com o que deseja. A frequência é um receptor que capta dados de todos os ambientes. Ela só sobe com dados. Não pense que só sendo otimista, você vai conseguir ter a frequência certa para possuir os dados que deseja. O otimista não consegue as coisas porque ele só consegue olhar para frente e ver o lugar que quer ir. Lembre-se do poder da ação, que é quando você precisa decidir e agir. Se mirou algo, apenas aja e inicie sua jornada. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi que você tem que agir rápido nas suas emoções e decisões. Vejam o poder da pressão. Imaginem uma cenoura e um ovo. Se colocá-los sob pressão, vai amolecer a cenoura e o ovo vai endurecer. Na vida, seus resultados vão depender da pressão que será colocada em cada fase. Seus resultados aparecerão e podem ser pequenos, podem ser negativos, podem ser fortes, mas todos serão resultados de alguma forma. Só entenda que você teve o resultado e continue. Apenas continue. O resultado vai estruturar a sua vida. Lembre-se que o campeão mundial dos 100 metros de corrida, Usain Bolt, ele treina 4 anos para correr 9 segundos nas Olimpíadas. Todos os dias terá pequenos resultados que serão o que precisa para chegar aonde deseja. E isso vai vir com a constância e você sendo resiliente. Seja um treinador e amplie o conteúdo e saia da zona de conforto. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1.12